Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo. Sonhar é perigoso, não deveria ser, mas é muito perigoso. Vemos que a partir do momento em que José teve os sonhos e compartilhou com seus irmãos, com seu pai, as coisas ficaram muito perigosas para ele. É claro que a atitude de José, como um adolescente de 17 anos, não foi a de maior sabedoria. Não no sentido de compartilhar, eu penso, mas no sentido de mostrar aos seus irmãos, de dizer aos seus irmãos, olha, vou ser maior do que vocês. Por que sonhar? Porque um sonhador, ele é uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas ao sonhar, eu e você precisamos ter a atitude correta. Primeiro, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. José não sonhou os sonhos dele. José não traçou um plano e, de repente, aqueles planos foram apresentados por ele mesmo. Não. Ele teve um sonho e o sonho veio de Deus. A grande questão dos nossos dias, da sua vida e da minha, é qual é a fonte dos nossos sonhos. Qual é a fonte do planejamento da nossa vida? O que nos inspira? De onde partiu? Na minha vida, particularmente, muitos dos meus sonhos, dos sonhos que eu vivi, já realizei e dos que eu ainda continuo sonhando, são influenciados diretamente pelos homens e mulheres de Deus da Bíblia. Por exemplo, o meu sonho, quando me tornasse líder de família, era imitar Abraão, viver pela fé, poder tomar decisões pela fé, poder liderar a minha esposa pela fé, poder criar os meus filhos pela fé. E, graças a Deus, eu estou vivendo isso. Um dos meus sonhos era viver na dependência de Deus. E eu, graças a Deus, vivo isso. Então, os sonhos que o Senhor Deus alinhou ao meu coração, que estão alinhados com a Sua Palavra, eles têm se tornado realidade. O sonhador é uma ferramenta nas mãos de Deus. Quais os sonhos que você tem sonhado? Muitos cristãos recebem sonhos de Deus. O Senhor Deus lhes dá visão, o Senhor Deus lhes dá um propósito, o Senhor Deus lhes dá um planejamento, mas eles têm medo. Eles têm medo do que as pessoas vão pensar, eles têm medo do que pode acontecer ou dar errado. Eles têm medo, Deus está dando a visão, mas eles têm medo. José não teve, ele sonhou. Sonhar é perigoso, mas é gratificante, porque um sonhador é uma ferramenta nas mãos de Deus. Um sonhador, ele é um bom profissional. Um sonhador, ele é um bom trabalhador. Um sonhador, ele é um bom líder. Um sonhador, ele é um excelente adorador. Veja o exemplo de José. Ele era um excelente profissional. Ele era um excelente líder. E ele era um excelente adorador. Quando tentado pela mulher de Potifar a deitar-se com ela, ele disse, como eu faria algo contra o meu Deus, contra o Deus e os meus pais, contra o meu Senhor, como eu faria isso? Entende? O sonhador, nas mãos de Deus, é alguém íntegro. É alguém lavado, sarado, remido pelo sangue de Jesus. Muitos cristãos, ao invés de se tornarem sonhadores na presença de Deus, estão se tornando ostentadores. Querem mostrar seus próprios bens, seus próprios planos, seus próprios sonhos. Querem mostrar o quanto sua vida é incrível. Não é para isso que um sonhador sonha. Um sonhador, ele sonha para a glória de Deus. Veja José. Os sonhos que ele sonhou, sobre todas as coisas, glorificaram a Deus e faziam parte do propósito do Senhor Deus para a nação de Israel. Por que sonhar? Porque há sonhos no coração de Deus que querem encontrar depósito nos nossos corações. Deus está à procura, meu irmão, minha irmã, nesse momento de sonhadores. De pessoas que estejam dispostas somente a crer. Porque o projeto, o planejamento, o financiamento, ele tem tudo isso. Ele precisa apenas de um vaso de barro. E alguém como Moisés que diga, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Mas que é obediente e vai. Por que sonhar? Porque um sonhador, ele pode mudar o mundo. Um sonhador, ele pode alterar completamente o contexto em que ele está. Um sonhador, ele pode ser usado por Deus para modificar situações de miséria, situações de abuso, situações de injustiça, tudo isso através de um sonhador. Deus libertou o seu povo do Egito através de Moisés, um pastor de ovelhas. Deus levantou um pastor de ovelhas, meus irmãos, para ir contra a maior nação daquela época e vencer. Pois é, Deus está à procura. Será que ele encontra em você esse sonhador, essa sonhadora? Eu oro que ele encontre em mim todos os dias. Todos os dias. Esse coração sensível, Esse coração que seja, que seja como um vaso, que seja como um ambiente, que seja como, sabe, um útero para a geração dos sonhos do Senhor Deus. Eu oro que o meu coração continue assim. Continue assim. E eu quero, de verdade, que através da minha vida, Deus possa influenciar você a sonhar. Não os seus próprios sonhos. Não sonhos fúteis. Não sonhos terrenos. Mas os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus podem mudar a vida das pessoas. São esses os sonhos que nós devemos sonhar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse sentido. Um sonhador é reconhecido. Uma sonhadora é reconhecida. E muitas vezes, os nossos sonhos são tão combatidos como foram os de José. Mas, mas, quando esses sonhos vêm do coração de Deus, nem mesmo o próprio Satanás e o inferno podem impedi-los de se tornar real. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra. Nós te damos graças pelo teu amor, por sua vida, por tua misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, por tudo o que o Senhor é. Por tudo o que o Senhor tem sido em nossa vida. Muito obrigado por nos chamar para sonhar os teus sonhos. Eu oro nessa manhã, junto com os meus irmãos, pedindo que o Senhor nos dê esse coração sensível para sonhar os seus sonhos, para desejar a sua vontade, para desejar a sua palavra. Eu oro para que a tua boa mão seja derramada sobre a nossa vida. Meu Deus, assim como o Senhor encontrou José, encontre a mim, encontre os meus irmãos, encontre as minhas irmãs. Que os nossos corações sejam, Senhor, um útero para a geração dos sonhos que o Senhor tem sonhado e para a transformação, para a realização desses sonhos. O Senhor está procurando, o Senhor procura sonhadores, pessoas a quem o Senhor quer usar para alterar contextos, para mudar rotas, para mudar vidas. E assim como Isaías, nós dizemos nessa manhã, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-nos, Senhor. Dermos os seus sonhos no nosso coração. Nós abrimos mão de sonhos fúteis. Nós abrimos mão, Senhor, de sonhos egoístas. Nós abrimos mão de sonhos que só se tratam de nós mesmos. e nós lhe dizemos, queremos sonhar os teus sonhos, eu quero sonhar teus sonhos, os meus irmãos querem sonhar os teus sonhos, as minhas irmãs também, dê a mim e a eles um coração sensível para ouvir sua voz, as crianças, aos jovens, aos adolescentes, aos casados, aos solteiros, aos senhores, às senhoras, a cada um deles, a cada um daqueles que me ouvem, dê a nós o coração, Senhor, capaz de sonhar teus sonhos, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Maria, dê, Senhor, a nós o coração sensível para viver os teus projetos, queremos sonhar os teus sonhos, nós queremos viver a sua vontade, queremos ser instrumentos da sua vontade, nós abrimos mão dessa vida medíocre, muitas vezes a sociedade, Senhor, traça para nós, é uma vida tão fútil, não, nós queremos viver a vida abundante que o Senhor planejou para nós, essa é a vida que nós sonhamos, uma vida que faz a diferença na vida das pessoas, uma vida, Senhor, que é usada como um instrumento para a pregação do Evangelho, essa é a vida que sonhamos, onde os nossos recursos, onde a nossa inteligência, onde a nossa saúde, onde tudo o que somos, é para a glória do Teu nome, é para a glória do Teu nome, assim seja, em minha vida e na vida dos meus irmãos, que nós sonhamos os Teus sonhos, sejamos sonhadores por excelência, para a glória do Senhor. Senhor, nós oramos a Ti desse jeito, nessa forma, com esse sentimento, Jesus, porque nós cremos, nós confiamos no Seu amor. Muito obrigado por nos ouvir, por nos chamar, por contar conosco, é a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você gostou dessa oração, não esqueça de deixar o like, e se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, clicando no botão vermelho aqui embaixo, e ative o sininho para receber as nossas notificações de novos conteúdos. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, sonhos de Deus, e eu vou saber que você ficou comigo até aqui. Ainda nos comentários, você pode fazer o seu pedido de oração, e nós vamos orar com você e por você. O meu desejo sincero é que a vitória alcance a sua vida, e a boa mão do Senhor seja estendida sobre a sua vida. E os projetos, os planos, o desejo de Deus, todo o desejo de Deus se concretize sobre você. E o Senhor o abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, e até a próxima.